Bem-vindo ao Barba Ruiva Quiz. A brincadeira de hoje é encontrar qual emoji diferente. Vamos testar o quão rápido está o seu raciocínio? Desafie alguém que esteja próximo a você, e veja quem acerta mais. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Número 1. Você consegue encontrar o pirata diferente? Número 2. Você consegue encontrar o emoji diferente? Número 2. Este está com olhos com cor azul. Número 3. Qual desses anjinhos é o diferente? Número 3. Este está sem auréola na cabeça. Número 4. Onde está um emoji diferente? Número 4. Ele está aqui. Diferente dos outros, este está de óculos. Número 5. Qual desses dorminhocos é o diferente? Número 5. Aqui está ele. Este parece estar acordado. Número 6. Você sabe dizer qual emoji diferente? Número 5. Essa foi fácil. É esse aqui sem os óculos. Número 7. Você consegue encontrar o emoji diferente? Número 6. Você consegue encontrar o emoji diferente? Número 6. Você consegue encontrar o emoji diferente? Número 6. Aqui está ele. É este aqui sorrindo. Número 8. Você está indo muito bem. Continue assim. Número 9. Ele está aqui. Esse foi difícil. Número 9. Você consegue encontrar o emoji diferente? Número 9. Aqui está ele. Este está com os olhos abertos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Não se esqueça de dar um like no vídeo se estiver gostando. Para te recompensar, deixe seu nome nos comentários, junto com a hashtag barbarruivaquiz que vou te dar um salve no próximo vídeo. E agora vamos com o número 10. Vamos subir um pouco o nível. Agora você terá que encontrar dois emojis diferentes na imagem. Aqui estavam eles. Parabéns, você joga muito bem. Número 11. Número 11. Aqui estavam eles. Número 12. Encontre os dois emojis diferentes. Número 11. Aqui estavam eles. Número 13. Você está indo muito bem. Número 11. Aqui estão os dois emojis diferentes. Número 14. Número 11. Estes dois estão com os olhos diferentes. Número 15. Coitadinhos, eles estão enfaixados. Aqui estão os dois emojis diferentes. Número 16. Número 15. Eles estão aqui. Número 17. Quais os dois linguarudos diferentes? Número 15. Número 15. Aqui estão eles. Número 18. Número 18. Número 18. Número 18. Aqui estão eles. Número 19. Número 19. São esses dois com os olhos diferentes. Número 20. Você está indo muito bem. Este é o último. Um está com a boca diferente e o outro está com o olho diferente. Agora comenta aí, o que você achou desses desafios. Coloca aí nos comentários, quantos você conseguiu acertar. Se você é novo aqui no Barba Ruiva Quiz, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para não perder mais vídeos divertidos como esse. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.